Fala pessoal, bem-vindos ao Rancho Kadakaan aqui no Lago de Furnas, o famoso Mar de Minas. Esse rancho faz parte do Grupo Turvo, que sempre proporciona os melhores momentos para a sua família aqui no Mar de Minas. Olha esse espaço, gente. Aqui é a área gourmet do rancho. O rancho tem capacidade para até 30 pessoas, são 9 suítes. Aqui tem piscina, tem área kids para a criançada se divertir e muito mais. Só que antes de mostrar tudo para vocês, vou fazer uma imagem aérea para vocês conhecerem esse espaço melhor. Bora! Simplesmente sensacional, né? Gente, o rancho está apenas a 9 quilômetros da Ponte do Turvo, onde saem os principais passeios para você conhecer tudo do Mar de Minas. E estamos também a 15 quilômetros do Mirante dos Cânions, o famoso cartão postal aqui de Capitólio. Gente, vamos conhecer aqui primeiro a área gourmet, a área da piscina e logo, logo vou mostrar para vocês os quartos. Dá uma olhada nessa área gourmet aqui, olha esse espacinho. Tem uma cervejeira ali para deixar a sua cerveja trincando de gelada. Aqui vocês vão ter fogãozinho de lenha para fazer aquele franguinho caipira com a família. Olha essa pia enorme aqui também. Churrasqueira para fazer um churrasquinho. E olha a vista do churrasco, hein? Olha que delícia de espaço, gente. Vamos conhecer aqui agora, ó. Aqui tem uma área para a criançada se divertir, escorregador, balanço. E tem a piscina aqui, onde também fica dois quartos, tá? Vamos conhecer a piscina aqui. E já conheceu os dois quartos aqui da área da piscina. Olha a área da piscina, que lindo. Aqui vocês vão ter dois banheiros. Banheiro aqui. Esse é o segundo banheiro também. E aqui são duas suítes. Vamos conhecer essa suíte aqui. Gente, essa daqui é uma das suítes. Olha, com um ar-condicionado. Aqui tem uma cama de casal. Uma cama de casal e uma de solteiro. E esse daqui, deixa eu acender a luz aqui, é o banheiro, ó. Essa daqui já é a segunda suíte, que também tem aqui uma cama de casal, uma cama de solteiro, ar-condicionado e também um banheiro aqui bem espaçoso, ó. E bora conhecer essa casa por dentro? Logo de início aqui é a criançada e também os adultos já gostam, gente. Tem uma mesa enorme de sinuca aqui. E também uma de pingolinha aqui, ó. Para o pessoal se divertir. Aqui tem uma sala de TV. Aqui também tem um balcãozinho aqui, ó. Balcãozinho, com uma pia ali também. Essa daqui é uma sala de jantar, né? E aqui fica a cozinha, o fogão. Aqui, gente, é também, aqui tem mais uma geladeira aqui. E aqui um fogão industrial também, ó, para fazer comida. Esse fogãozinho para fazer um planinho também é bom, viu? Vamos conhecer os quartos lá dentro? E logo a gente conhece os quartos aqui de baixo, que é ali, ó. Vamos conhecer aqui, subir a escada. Para a gente conhecer os quartos lá de cima. E para vocês verem que vista que tem lá de cima, gente. Que espetacular! Vamos lá. Ó, tem umas cadeirinhas, o pessoal fica curtindo a vista. Olha isso, gente. Olha essa vista, que coisa mais gostosa. Ó, essa daqui é a primeira suíte. Aqui você tem uma cama de casal, três camas de solteiro. E um banheiro enorme aqui também. Então, para vocês, vamos conhecer agora. Aqui em cima são cinco suítes, tá? São cinco suítes aqui em cima. Duas suítes que a gente conheceu lá na área da piscina. E também tem mais duas suítes ali onde a gente vai conhecer. Essa daqui também, uma cama de casal, três de solteiro e um banheiro. Vou mostrar para vocês aqui. É a vista. Imagina acordar com essa vista. Ó. Banheirinho também, muito gostoso. Pessoal, lembrando, ó. Tudo com ar-condicionado, gente. Faz diferença, hein? Mais uma aqui. Uma cama de casal, três de solteiro e um banheiro. Outra, uma cama de casal, três de solteiro e um banheiro. E aqui, a última, que é uma cama de casal e um banheiro. Vamos ali conhecer o banheiro da última também. Não gostei de todas porque são padrão. Essa daqui já tem uma banheira de hidro aqui. Deixa eu ver, hein? Show demais, hein, gente? Vamos olhar essa vista aqui e logo vamos conhecer os dois quartos lá embaixo. Ó. Aqui tá onde a área gourmet, né, gente? A piscina tá pra lá. E olha que vista. Show demais, hein? Ó, vamos conhecer o quarto aqui, que fica aqui com acesso à sala. Esse daqui é um banheiro que tem aqui. Porém, aqui também são duas suítes, tá? Aqui são duas câmeras de solteiro. Aqui uma janelinha com uma pia que dá acesso ali à área gourmet. E aqui, um banheiro. E essa é a última suíte aqui, que é a nona suíte, né? Essa daqui é uma cama de casal, uma de solteiro, com essa vista linda aqui. E outro banheiro aqui, ó. Pessoal, e aqui logo fora da casa, a gente já tem o estacionamento ali pra parar os carros. Aqui é o palanque, né? Olha essa varanda dessa casa, que gostosa. E só lembrando vocês, né? A gente tá do ladinho dos principais atrativos turísticos da região. As principais cachoeiras. O Miranda dos Quênios, como eu falei pra vocês. Passeio de lancha. O lugar é especial, vale muito a pena. Vem conhecer o Mar de Minas. Se hospeda aqui, traz toda a família pra conhecer. E vale muito a pena. Vou deixar vocês com mais imagens aéreas desse espaço. E também do Mar de Minas, que é esse lugar especial aqui. Valeu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto